Oi galerinha, hoje a gente vai abrir os pacotinhos e colar as bolinhas de águas da Copa do Mundo. Vou começar aqui a abrir. Primeiro, né, com o Wesley. Bora ver o que vai sair. Saiu quem? Saiu isso daqui. Gosen, Shakiri, da Suíça. E o cingo da Austrália. Tem outro não? Ali, eu tenho outro ali. Tem quatro. E o Inete, da Copa. Vou abrir aqui. Aqui foi as que ele tirou. Bora ver com o segundo pacotinho. Delight, peraí, tem mais. Delight, da Holanda. Cavani, do Lugan. Cotoar, de novo. Repetido já. E o cingo da Croácia. Já que eu coloquei o cingo da Austrália. Agora eu vou colar Cavani. Do Lugan, né? Agora já tem a Rascaeta, o Moseleiro, o De La Cruz. E agora o quarto jogador, que é Cavani. Vou colar Cavani. Agora eu vou colar Shakiri. Da Suíça, né? Bem ali. Vai daí. Já colar Shakiri. Agora eu vou colar. Delight. Da Holanda, né? Todo de Londres. E agora Delight. Segundo jogador da Holanda. Pronto aqui. Colei Delight. E aqui eu colei Gosses, da Alemanha. Agora eu vou colar o cingo da Croácia. Vai no primeiro chocinho da Croácia. Da Croácia. E pronto. Colei o cingo da Croácia. Vai ter o linete aqui. Então figurinha repetida. E também já tem um cotoar. Então outra figurinha repetida e fica sem colar essas duas. Agora, né? Vai ser eu. Vai ver que eu vou tirar aqui. Aqui, né? Já abri e saiu. O Bambagã. Já tem nessa. Jovite. Bimbapé. Bimbapé. E Balverde. Aqui, nós tirei essas figurinhas aqui. Essa aqui foi repetida de Waze. E agora, né? Eu vou abrir aqui. Já abri. E vou aqui. Tadique. Esse é o Tadique. Dúnfries. Felipe Coutinho. E Vertogne. Aqui, nós já colei Tadique, da Sérvia. Aqui, nós já colei Dúnfries, da Holanda. Vou colar o Bimbapé, da França. Aqui, né? Já tem esse irmão jogador aqui da França. E agora eu vou pra mais um. Que é o Bimbapé. Bem aqui. Agora aqui, nós vou colar Felipe Coutinho. Do Brasil. Mais outro do Brasil. Tem 10 agora. Espera aí. Aqui. E pronto. Já colei Coutinho. Agora eu vou colar a Valverde. Do Uruguai. Mais um do Uruguai. Não corto. Bem aqui. E aqui, eu já colei Vertogne, da Bélgica. Aqui, nós repetimos o Dogan, então eu não colo. Também eu tenho repetido aqui de Jovite. E esse aqui, não colo. E aqui, nós colo a Linete, que foi repetida de Wesley. E eu não tinha, então eu colei. E agora aqui, você pode ver aqui que eu já tirei Christian Ronaldo e Coutinho a semana passada, e a gente não gravou o vídeo. E eu deixei pra colar. Só nesse vídeo, agora eu vou colar. Christian Ronaldo, né? Que fica aqui. Christian Ronaldo. Bem, aqui. E cortou também, que eu tirei semana passada. Não tem passado não hoje. Agora o da Bélgica. E deixei pra colar só agora no vídeo. E o Wesley repetiu, não foi contuar. Eu também repetiu, então essa aqui ficou sem colar. Agora eu colo a do Dogan, que foi repetida de Renan. E o Wesley não tem, então a gente trocou, né? Ele me deu uma. E agora eu dou uma com o pai, então a gente troca. A segurinha. Pronto, agora eu colei o Dogan. Aqui. E agora eu colei o Jovite, que foi repetida de Renan. Então eu dou mais uma pra Wesley. E esse foi o vídeo hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Inscreva o canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Até a próxima. Tchau.